Música Oi gente, tudo bem? Aqui é a Dani Siller para o primeiro vídeo de 2018 Nesse primeiro vídeo do ano eu resolvi fazer uma coisa diferente de tudo que eu já tinha feito no canal Hoje eu vou fazer o meu primeiro review Um recebido maravilhoso e é vegano Num vídeo anterior que eu tinha feito sobre produtos veganos muita gente curtiu Então hoje vamos continuar falando sobre produtos veganos incríveis E não bastasse ser vegano e fazer bem para a natureza e para a sua pele Ele é um protetor labial que eu também amo Eu estou falando do Lip X da Labote Cosmetics Música O que eu achei legal desse kit é que cada protetor labial possui uma ação diferente O primeiro é o Lip X Solar Esse protetor, além de hidratar o seu lábio, ele também vai te proteger do sol Ele tem o fator de proteção solar 15 E ele tem uma cor nude, ou seja, ao mesmo tempo que ele hidrata, ele também pode servir como batom Música O segundo protetor labial é o Lip X Antiox Ele pode ser usado como primer debaixo do seu batom Porque ele tem uma característica mais sequinha e ao mesmo tempo que ele é sequinho, ele também é hidratante Esse protetor labial, ele é ideal para quem está querendo dar uma aliviada nos lábios Para quem tem o lábio seco, é perfeito porque ele além de hidratar, ele vai reparar a sua boca A noite, ele é super nutritivo Além disso, você pode combinar os protetores labiais Você pode usar o Lip X Antiox Debaixo do Lip X Soler Porque ele vai dar uma hidratação a mais E por último, esse é meu queridinho, eu amei E é o Lip X Polish Noite Música Esse é maravilhoso e eu recomendo para todo mundo mesmo Você usa ele à noite, ele tem uma característica um pouquinho granulada Exatamente para esfoliar de leve sua boca E quando você acordar, você vai ver que ela vai estar muito menos ressecada Ela vai estar mais hidratada e ela vai estar sem aquele aspecto craquelado Para quem se interessou por esses protetores labiais mega power maravilhosos Eu vou deixar o link do site da Labote Green aqui embaixo Para vocês acessarem direto Vocês podem comprar direto pelo site da Labote Cosmetics Ou vocês podem comprar pela Sephora Que tem diversas lojas pelo Brasil Então é isso gente, espero que vocês tenham curtido essa primeira dica do ano E nos vemos no próximo vídeo Beijo, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí